Filho, olha isso, a mulher Hulk tá maluca em cima desse Audi Que foi o único carro que você não tirou, porque certeza que é ele, porque ele é o mais bugado Papai, mas sabendo os efeitos que parece que é mistério, por que que ela tá assim? Eu não sei filho, eu também não sei porque que o seu áudio tá tão alto e o dos efeitos tá tão baixo do nada Sendo que eu não me enchi em nada nesse fone de bosta Agora olha só, ela parece que tá falando alguma coisa Vamos ver Mulher Hulk Mulher Hulk? Mulher Hulk Mulher Hulk Ai, 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 homem-haranha, eu tô com raiva Por que que você tá com raiva, menina? Fala pra mim, eu vou tentar te ajudar porque eu sou super-herói Aquelas garotas na frente do pier, elas são meu e eu quero que você tire foto delas Mas pera, eu não posso fazer isso não, mulher Hulk, isso é muito errado Eu posso tirar foto da frente só, ali ó, delas ali, eu posso tentar tirar uma foto pra te mandar Mas pra que que você quer isso? Pra expor em todas as redes sociais E olha, homem-haranha, quando uma mulher pede, você tem que fazer Ai, droga Tá bom, tudo bem Bibi-aranha, eu acho que eu fui hipnotizado Homem-aranha preto tomou conta de mim, papai Eu jamais faria isso, filho Eu jamais tiraria a foto sem permissão de... Viramos no mal, papai Eu tava ouvindo a música Tá, vamos fazer o seguinte agora, vamos avançar então Bora, filhão, bora Olha só aquelas garotas Eu vou filmar, você derruba elas caindo, papai Não, não, eu filmo, pode deixar comigo, deixa comigo Filma então, papai Eu tenho que pegar minha câmera, minha câmera tá aqui em algum lugar Peraí Pega, papai, pega, pega Você é o Peter Fox Peraí, 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 peraí Eu não tô vendo não, papai? Isso, papai Aqui, perfeito, perfeito Posso derrubar? Vai, 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 bebê, vai, bebê Derruba Vai, bebê Eu sou o Homem-Aranha Preto Toma, garota Agora a polícia tá vindo, papai Eu pego o carro embaixo A polícia, a polícia É o único carro bugado desse... Toma Desbugou tudo Yes Eu vou te mandar pelo zap zap, mulher ruim Vambora, bebê, aranha, vambora Ai, amiga, eu não acredito que aqueles salatários jogaram a gente no mar Garota, bebê Eu tô bebendo no escão, né? Porque, afinal, eu quero me vingar daquele Homem-Aranha Você viu o que ele fez? Ele tirou foto da gente sendo caída Ou seja, ele vai postar aqui no TikTok E a gente vai ficar com a nossa imagem comprometida Possuído? Ai, deve... Ele deve ter sido amaldiçoado por aquela mulher Hulk invejosa Só porque eu não sabia Vamos dar um troco nela e nele Nos dois, a gente vai precisar uni-los pra explodir tudo Afinal, o que importa hoje é o tamanho da... Isso vai ser numa corrida dramática de todas Não, minha amiga Vamos! Ai, ai, às vezes a gente tem que se filtrar um pouco das redes sociais, né, filho? Porque essas mulheres hoje em dia, elas só pensam nisso Ficam querendo atingir o padrão de beleza Ter um silicone Ou talvez um bumbum gigante As pessoas não precisam disso para serem felizes Mas as pessoas hoje em dia estão achando que são umas melhores do que as outras Só porque tem uma... Olha quem está ali na frente A mulher Hulk É de novo, papai O que ela quer? Eu não vou fazer muito, filha O que será que ela quer dessa vez? Minha aranha Minha aranha Filho, você está falando isso? Por que, filho, você está imitando ela? Ah, papai Eu estou pedindo que eu sou ela Ah, você está possuído Agora é ela Oi, mulher Hulk Está engasgada aí, filha? Tem uma garota com um bom bom maior que o meu Derrubando o prédio Derrubando o prédio Aquela ali? Droga, vamos ter que ir lá então, bebê-aranha Papai, mas por que a gente está obedecendo essa mulher? A gente é o escravo dela? Eu também não sei, filho Mas por algum motivo eu gosto dela Parece que ela quer o bem da humanidade Então vamos derrubar aquela garota de biquíni Que deveria estar na praia de biquíni Não num prédio, né, papai? Fazendo top E era aí, filho? Calma, eu tenho que... Como é que eu vou fazer para derrubar essa garota? Ai, que nojo! Ai, que nojo! Cai, maluca! Cai, maluca! Nossa, ela voou! Eu sou paraquedas, ainda dei Olha lá, porra! Ai, filho, eu caí! Filho, não, filho! Papai, vamos atar aqui dessas loucas! Vamos apostar uma corrida! Vamos apostar uma corrida nada! Agora eu já mudei a ideia! Yes! Uh! Ai, a minha missão agora é derrubar todas as mulheres do prédio! Filho, olha isso! Papai, um caminhão de mulheres! A gente está em cima do Cristo Redentor E a gente tem a possibilidade de acabar com esse estereótipo que elas criaram Sim, papai! Tudo isso porque nós estamos mal E a gente está obedecendo uma outra mulher que jogou o feitiço na gente Eu acho que a gente pode usar a nossa bazuca E simplesmente acabar com essa história de uma vez por todas Aham, nesse mundo que nós brincamos aqui Que é totalmente brincadeira e é um jogo! Eu sou o Redentor! Eu sou o Redentor! Usa aquela música, papai! Aquela lá faz tempo que não rama! Está na hora de vocês provarem o sabor aranhaesco Ela perguntou se eu sou trabalhador E eu mostrei a tatuagem Aranha! Um, dois, três, quatro, quatro, dois, três, quatro Pensa que eu vou contar! É um, dois, três, quatro, cinco Amiga, olha isso aqui! Aquela Shiroki! Só que é a nossa amiga, não aquela outra perua! Exato! Alguma coisa muito estranha que aconteceu aqui! Ah! 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 Outras garotas! Amy Rose! O que é isso? Puta! Ei! Essas são estereótipas de verdade! Então é nossa! Robôs e estereótipos que a gente criou para manipular tudo dentro! Ai meu Deus! Verdade! São todos estereótipos! São todos robôs! Inteligência artificial! Peraí! Elas caíram lá de cima do Cristo! Ah! Quem deve estar lá em cima do Cristo Redentor? Eu já sei! Olha! Eu acabei de perceber! Ah! Olha que bom! Olha! Olha que bom! Vamos pegar aquele helicóptero e acabar com eles! Amiga! Tá na hora da gente unir o poder das garotas para vender cursos de como ficar mais bonita e siliconada! É! Agora nós temos uma dúvida dinâmica! Como se fosse um velcro! Eu cola e você cola! Para amiga! Vamos se ver que ele é macho escroto! Sim! Vamos tirar a moção dele e pegar ele para a gente depois! Exato! Exato! Amiga! A gente está pilotando helicóptero! Amiga! Você pilotou nem carro! Essa mulher! Sabe aí! Sabe aí! Amiga! Sabe de lixo! Amiga! Sabe de lixo! Amiga! Sabe docinho de leite! Bicha! 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 É o mesmo que cai! É o mesmo que vim de julgar! Amiga! Sabe do que eu estou falando! É você! Bicha! 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 Ai! Amiga! A gente teve que escalar! A gente teve que escalar o Cristo! Cara! Porque ela se quebrou! Olha ali na frente! Oh, minha amiga! Derruba as pestinhas! Derruba as pestinhas! Já? Amiga! Já! Minha amiga! Já passou da aranha! Estou com medo! Ah! Mas está com medo do quê? De nada barato! Eu não vou ter medo nenhum! Vai então! Vai! Minha amiga! Eu sou nossa! Minha amiga! Se for uma senhora! O theyirs! Eu sou que esposa! Lar técnica! Eu posso tacar minha garata! Caraca! Eu vou te dar meu 3 garoto! Eu posso dar o primeiro do meu namorado! Consegui! Na minha що! Te desenhar o primeiro do meu namorado! Você vai fazer o primeiro e o primeiro amore! Que faz parte do meu namorado. Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget